Olá, eu sou Ailton Ferreira, sociólogo, educador. Vamos com a tirinha da história desta sexta-feira, 10 de dezembro de 2021. Em 1920, nasceu na Hungria a escritora Clarice Lispector. Ela se declarava brasileira e pernambucana. Autora de Laços de Família, considerada uma das maiores escritoras brasileiras, romancista e uma das maiores expressões judia pós-francáfica. Clarice Lispector. Em sua memória, a nossa defesa da literatura e da educação. Em 1963, dando prosseguimento ao movimento de libertação e de independência dos países do continente africano, foi a vez do Zanzibar declarar sua independência do Reino Unido. Em 1975, foi criado o Movimento Popular de Libertação de Angola. Movimento que liderou o processo de luta para a construção da independência de Angola do país português de Portugal. Em 1896, morreu Alfredo, o Alfred Nobel. Em sua homenagem, existe até hoje o Prêmio Nobel. Nobel de Literatura, Nobel de Química, Nobel da Paz. Ele deixou como herança, a premiação, deixou como herança recursos e uma fundação para que a cada ano as pessoas que fizessem coisas importantes, feitos grandiosos em defesa da humanidade, fossem reconhecidas com este prêmio que leva o seu nome. É o Prêmio Nobel. Aliás, foi nesta data, dia 10 de dezembro de 1901, foi concedido o primeiro Prêmio Nobel ao rei da Suécia em Estocolmo. A partir daí, sempre, a cada ano, temos o Prêmio Nobel em alguma área de atuação de desenvolvimento humano. O dia 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Esta data foi definida em 1950, no dia 4 de dezembro de 1950, dois anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que teve a participação, a assinatura de quase 200 países. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um pacto legal entre governantes e governados. Nasce da necessidade de melhorar as relações humanas depois da Segunda Guerra Mundial e para enfrentar os regimes colonialistas daquela época. Portanto, todo 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, porque a Declaração dos Direitos Humanos foi assinada em 10 de dezembro de 1948. As pessoas, às vezes, falam contra direitos humanos, mas os direitos humanos, por exemplo, é o que nos garante anestesia, para que a gente não sinta a dor quando tiver que fazer uma cirurgia ou extrair um dente. Direitos Humanos é o direito que todas as pessoas, de todas as cores e credos, têm desde o momento em que nascem. Direitos Humanos é a garantia da educação, é a garantia dos direitos básicos, é a garantia da alimentação, é a garantia da não tortura, é a garantia de um julgamento digno e justo mesmo quando se comete algum crime, é a garantia de que o Estado lhe protege, de que o Estado lhe assegura as condições de sobrevivência mesmo em tempos de guerra ou em tempos de pandemia. Por exemplo, no caso da pandemia atual, as cestas básicas é a garantia do Estado para que as pessoas tenham pelo menos a alimentação básica para sobreviver. Direitos Humanos é isso, é garantir que todas as pessoas, mesmo que no sistema prisional, sejam respeitadas na sua dignidade humana. Nenhuma pessoa presa pode ser torturada ou queimada com ponta de cigarro ou afogada em água suja dos sanitários. Todas as pessoas nascem livres e devem ser tratadas com liberdade. Pois é, Direitos Humanos não tem nada a ver com o que alguns apresentadores de televisão falam por aí, que é defender coisa errada. Não é bem isso não, viu? Mas tudo bem. 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Vamos ler sobre o assunto, bater um papo, conversar nas escolas dos nossos filhos e filhas, na nossa comunidade, conversar no nosso condomínio, nas nossas igrejas, nos nossos terreiros, nos nossos espaços de convivência social, sobre esta data, o porquê ela existe e o que são, na verdade, os direitos humanos que às vezes são, de forma injusta, são atacados. A tirinha da história aguarda por você no nosso canal do YouTube, Ailton Ferreira. Traz gente para se inscrever em nosso canal do YouTube e vamos seguir na tirinha da história para que ela chegue nas escolas públicas, da rede pública principalmente.